Qual é a hora para investir em treinamento dos vendedores? A minha resposta é muito simples, sempre. Eu explico o porquê sempre. Ser um vendedor de sucesso, ser um vendedor de alta performance, é ser um vendedor profissional. É isso que nós esperamos dos vendedores profissionais. E eu comparo o vendedor profissional a um atleta profissional. A diferença de um atleta profissional e de um amador é muito simples de se observar. Um treina sempre, o outro treina de vez em quando. Um paga para treinar, o outro recebe para treinar. O profissional treina o tempo todo porque ele sabe que o tempo todo os desafios mudam. E a sua força de vendas ou você, vendedor, é a mesma coisa. Treine sempre o tempo todo. Sempre busque escolas de vendas para buscar novas tecnologias, novos métodos. E depois, no seu dia a dia, é preciso que você esteja atento. A cada movimento, a cada trabalho que você faz, reflita, volte a pensar e melhore sempre. Estude sempre.